E aí gente, muito boa tarde, hoje dia 25 de março de 2023, ali atrás da avenida Neireu Ramos e aqui está o edifício Monte Sinai, são duas belas torres, revestimento dela toda em pele de vidro duas torres muito bonitas, a gente está pertinho da Neireu Ramos como eu falei para vocês e ali já tenho acesso para o mar e ao mesmo tempo eu estou aqui a poucos passos da segunda avenida aqui na meia praia Itapema Nós vamos hoje olhar um apartamento, vou mostrar para vocês um apartamento com quatro suítes mobiliado, decorado e equipado, pronto para morar Se você procura algo nesse perfil para você e para a sua família, esse apartamento pode ser seu Vamos lá em cima para conhecer? Então vamos embora, me acompanhe Olha aqui gente, o hall de entrada do edifício com decoração da Páscoa A gente já está próximo da Páscoa, né? O hall está bem gostoso, está bem aclimatizado, olha só Está bem agradável o ambiente aqui dentro Ali atrás eu tenho espaço para o vigilante, né? Que é da guarita, com sofá aqui em couro Olha esse lustre aqui bonito E aqui eu tenho dois elevadores, show de bola, hein? Aqui, deixa eu já aproveitar e mostrar um detalhe para vocês Aqui é a vaga de garagem do apartamento, olha só Eu tenho três vagas nesse apartamento A primeira delas é aqui Eu tenho um portão que entra com acesso privativo só da vaga Estaciono o carro aqui E aqui está a porta do hall Já entro no hall de entrada E vou para o meu apartamento Agora eu vou mostrar o apartamento para vocês E depois no final eu mostro a segunda vaga desse imóvel, tá bom? Pessoal, eu cheguei agora aqui no apartamento Vou mostrar esse imóvel para vocês, tá? Apartamento com quatro suítes, mobiliado Prontinho para você morar, tá? Falta alguns pequenos detalhes que aqui vai ficar por tua conta Que são detalhes pessoais de decoração Um tapete aqui do seu gosto Alguns quadros aqui nessa parede Talvez um papel de parede muito bonito Alguns objetos de decoração Entretanto, o que você vai ver aqui vai ficar no apartamento Que já é o básico A gente já tem aqui mesa de jantar A gente já tem ali uma sala de home Uma sala de TV pronta Eu tenho uma cozinha totalmente mobiliada Que eu já vou mostrar para você O apartamento todo já está climatizado Todos os ambientes Então aqui vai faltar somente os detalhes de decoração Que são detalhes pessoais Aqui eu tenho um lavabo Um lavabo com um grande espelho aqui atrás Uma bancada aqui em Silveston Um lavabo que atende aqui toda a área do social Aqui o living, como eu já falei para vocês Ele está prontinho, né? Está bem mobiliado, né? Falta só a decoração Mas ele já tem aqui uma mesa Uma mesa de jantar para oito lugares Aqui com esse lustre aqui em cima Ali eu tenho um aparador, tá? De ferro com a tampa em blindex E aqui eu tenho uma sala de TV Com um grande sofá Um grande sofá, inclusive bastante confortável E me aparenta, ainda não sentei para ver Mas um sofá bastante confortável Ali eu tenho mais uma mesinha com tampa em vidro Bastante espelhos ali atrás, né? Espelho bisoteco Esse painel em madeira Para você colocar um grande televisor aqui O apartamento já tem todo o trabalho de gesso no teto Anotem que ele já está todo trabalhado O teto em gesso Com a iluminação, inclusive E ali na frente, como eu disse para vocês Eu ia mostrar a cozinha Olha só que cozinha bacana Ela não está integrada aqui na área social Ela está separada Mas é uma cozinha que está completamente mobiliada Está completa em armários Eu tenho aqui um refrigerador da linha Electrolux Um refrigerador novo A torre quente com micro-ondas Com forno elétrico Inclusive da marca Brastemp Aqui eu tenho uma grande bancada Aqui com uma pedra em granito preto Também ficou bem legal Armários em toda a cozinha Como eu falei para vocês Anotem aqui todos os armários Material de muito boa qualidade Tá, gente? E aqui eu tenho o fogão cooktop Da marca Fischer Também aqui em cima na bancada Além do mais, eu tenho a área de serviço Olha só que área de serviço também Bem confortável Uma máquina de lavar e secar Da marca LG Aquecedor a gás de passagem Que faz o aquecimento do apartamento todo Aqui uma bancada também Com uma pedra aqui em granito preto Ficou bem bacana Olha essa perspectiva aqui Da cozinha do apartamento Que bacana Ficou uma cozinha bem espaçosa, né? Olha só que cozinha espaçosa Para quem gosta de cozinhar, meu Olha só quanto espaço Tem aqui para cozinhar Então não tem Não precisa ficar desfiando de imóvel Aqui pode preparar o alimento Aqui está a bancada para o fogão Dá para colocar a coifa aqui Inclusive já está ali a tomada Ficou bem bacana mesmo Aqui do lado do living Eu tenho esse espaço Que é um espaço enorme Que é a área de terraço Do apartamento De sacada, né? A sacada gourmet do apartamento Aqui você pode inclusive Imobiliar de acordo com o seu gosto Ou pode integrar isso Com a área social, né? Aqui as portas ainda estão aqui As lâminas de vidro ainda estão no local Mas você pode integrar esses dois ambientes Que fica bem bacana E aqui eu tenho espaço do gourmet Olha que legal Uma churrasqueira aqui a carvão, tá? Churrasqueira a carvão Essa pedra aqui que faz o detalhe Uma pedra em granito Tampa aqui em alumínio E também os armários aqui embaixo Com a bancada, com a pia Para ajudar você Na hora que você estiver preparando Seu churrasco Ficou bem legal esse espaço Olha, notem mais uma vez Como ficou espaçoso Essa área de gourmet, gente É um espaço muito gostoso Aqui você pode montar uma mesa Você pode colocar uma mesa Um pouco maior Aquelas retangulares Para a família toda Comer aqui fora O ambiente ficou muito legal Inclusive aqui A gente já tem o trabalho Em gesso no teto Notem que já tem o trabalho Em gesso no teto Integrando essa área Com a área de living Você coloca uma bela De uma cortina aqui Uma cortina muito bonita Que você vai fazer essa cortina Lá com a Novo Espaço Interiores Exatamente Novo Espaço Que é a patrocinadora Desse vídeo E aqui está A sala De TV Também muito legal E o sofá Como eu disse para vocês Bastante confortável Esse apartamento aqui Ele tem Quatro suítes Quatro suítes Bem confortáveis Todas elas A Master A maior suíte Eu vou deixar para mostrar Por último Também é bem grande Mas vocês vão ver Que as suítes aqui Todas elas são bem confortáveis Estão completamente imobiliadas Como eu disse antes Só falta o teu toque pessoal Para colocar o teu papel de parede Os teus quadros Os teus objetos de decoração O apartamento fica lindo Ele já está bonito Mas ele com o teu toque pessoal Com certeza Vai ficar um apartamento muito bonito Aqui eu tenho a primeira suíte Que eu vou mostrar para você O apartamento ele tem Um acabamento de ótima qualidade Desde as fechaduras todas em inox As portas são laqueadas São maciças e laqueadas Aqui as dobradiças Elas são blindadas e com rolamento Para não ter problema de manutenção e barulho O piso do apartamento todo Ele é em porcelanato E aqui eu tenho a primeira suíte Notem que suíte confortável Como eu disse para vocês Uma cama king size E um detalhe aqui Que eu quero mostrar Os dormitórios Tem a persiana externa de correr Automática Está vendo? Quero dormir até mais tarde Eu fecho a persiana E fico com o quarto Com o blackout total no quarto Ou quero abrir Enfim Fica até o critério Mas olha só quando eu fecho Como ele faz o blackout total Dá uma olhada Pronto Pronto Durma até mais tarde Conforme eu quiser Painel de madeira Para o televisor Climatizador Como eu disse para vocês Todos os ambientes São climatizados Teto já com trabalho em gesso Com iluminação indireta Com iluminação em LED Aqui no caso Os spots Um guarda roupa Com portas bem grandes Bem grandes E um guarda roupa Com bastante espaço Olha só o tamanho Desse guarda roupa É ou não é Desconfortável Muito confortável Amortecimento das portas Fechamento suave Climatizador Como eu já disse E aqui a gente tem O banheiro Da suíte Aquecimento a gás de passagem Revestimento em porcelanato Nas paredes Todas Olha só essa bancada Que bonita Esse Silas Ficou muito legal Muito bonito Bastante espelho Também E agora Vamos lá Para a segunda suíte São quatro suítes Eu quero mostrar todas Para vocês Segunda suíte Também confortável Uma cama king size Aqui eu tenho Um guarda roupa Com porta do chão Do chão ao teto Um guarda roupa enorme Ok Aqui um painel Para TV Um espelho Para você cuidar Do seu visual Antes de sair E aqui eu tenho O banheiro Dessa suíte Olha só Também Olha que bancada bonita Esculpida Ficou bem legal Com aquecimento Aidade de passagem Assim como os demais banheiros E agora Nós vamos aqui Para a terceira suíte Terceira suíte Do imóvel Está aqui A terceira suíte Olha só Eu abri a A persiana Vamos fechar ela Agora aqui Olha só Que suíte bacana Todas elas São confortáveis Como eu já disse Para vocês Aqui o revestimento Em madeira Painel em madeira O armário Também bem grande Bem amplo Climatizada E aqui eu tenho O banheiro Dessa suíte Também com a bancada De limbo Sileson Muito bonita Bastante espelho E aqui O box Para o banho Com porta box Em vidro Já entregue Está completinho O apartamento E agora Eu quero mostrar Para vocês Essa aqui Que é a suíte Principal do apartamento Ela é uma suíte Bem grande Você vai conferir Comigo agora Olha como ela É confortável E essa aqui Tem banheira Com hidromassagem Já vou mostrar Isso para vocês Mas olha só Que legal Olha só Que espaçosa Que é essa suíte Pessoal Dá uma olhada No espaço Que eu tenho De frente da cama Aqui Eu tenho praticamente O que? Um metro Tem quase Eu tenho um metro e meio Aqui de Um metro e oitenta É De espaço Aqui entre a parede E a cama Eu tenho mais uns Dois metros Praticamente aqui De espaço Entre o guarda roupa E a cama E eu tenho aqui Mais Deixa eu ver aqui Mais uns Oitenta centímetros De espaço Aqui entre a cama E a cortina Ficou bem legal Tá gente Olha só É uma suíte Bem grande Super espaçosa Uma cama Super king size Aqui ela é bem grande E aqui O painel Para tv Ar condicionado Bastante espelho Ali também E aqui O guarda roupa Que esse aqui Com essas portas Essas portas Grandes Em espelho Com maleiro Ali em cima Aqui o espaço Para as calças Tá vendo O espaço dele E o espaço dela Então ficou bem Joia Ficou bem legal Esse guarda roupa E essas portas Aqui em espelho Também ficaram Bem bacanas Porque daí Dá para você Antes de sair Dar uma alinhada No visual Ver se está tudo ok Show de bola E aqui ainda Um espaço Bem bacana Bem interessante Que é espaço make up Aqui A sua esposa Tem o espaço Para cuidar Do seu visual Aqui você tem o espaço Para guardar Suas joias Está vendo Nesse espaço E aqui você Cuida da sua beleza Para sair Toda poderosa Aqui do seu apartamento Muito legal Show de bola Também trabalha Em gesso no teto Gostaram do apartamento Estão gostando Gente Deixe um comentário O que vocês estão achando Aqui o banheiro Da suíte principal Também com a bancada Aqui em Silas Também legal Esculpida O bacio Aqui o espaço Do banho E eu tenho também Aqui o espaço Da banheira De hidromassagem Chegou num dia Cansado Quer dar uma relaxada Tem a banheira Para você Fazer a sua hidromassagem Quase caí agora É isso aí gente Está visto o apartamento Mais uma vez Como eu disse para vocês É um apartamento Com 174 metros De área privativa Isso quer dizer Que é um apartamento Bem grande Quatro suítes Três vagas De garagem E ele está com preço Bem interessante Um preço bem interessante Para um apartamento Nesse perfil Com esse acabamento Eu olhei o apartamento Em detalhes Eu sou perito Avaliador imobiliário Também Eu olhei em detalhes Não tem nada Para fazer O apartamento Está muito novo Está muito novo mesmo Não tem detalhes Não tem risco Em parede Não tem parede Com pintura manchada O apartamento Está muito novo mesmo O valor desse apartamento Com 174 metros Quatro suítes Três vagas De garagem Já mobiliado Faltando só o teu Toque pessoal Para decoração Aqui nessa localização Que eu fico aqui A 400 metros do mar Praticamente Eu devo estar aqui Uns 400 metros do mar E aqui eu estou A 100 metros Da segunda avenida Está passando ali embaixo O valor desse apartamento 2 milhões e 100 mil reais Exatamente Esse é o valor do apartamento Agora em março de 2023 2 milhões e 100 mil reais Com cerca de 40% De entrada Para o proprietário O saldo Ele parcela Em até 24 meses Financiamento direto Para o proprietário Ele está disposto A negociar imediatamente Então se você está Buscando um apartamento Bem localizado Um apartamento amplo Esse apartamento Pode ser seu Entre em contato comigo Através desse número Que está ficando aqui embaixo Que a gente agenda Uma visita Eu te trago aqui Para conhecer esse imóvel Ou faça uma visita virtual Aqui com uma tele Deixar uma video chamada De mostrar detalhes do imóvel Tá bom Forte abraço Que Deus abençoe você Sua casa E a sua família Ah deixa eu te falar O prédio tem uma área De lazer completa E tem também Segurança 24 horas Tem guarita Com segurança 24 horas O prédio é muito seguro O lazer é completo E o apartamento É super amplo Pode ser seu Tá bom Um abraço Deus te abençoe Valeu Olha só A rampa de acesso Das garagens Bem confortável E suave Nada de rampa Muito íngreme E as vagas De garagem Desse apartamento São duas aqui No primeiro pavimento De garagens E uma no térreo Notem que a área De manobra Aqui é bem confortável Tem bastante espaço Para a área de manobra E as duas vagas Que ficam aqui Nesse pavimento São essas aqui São duas vagas De gaveta Ok Para dois carros pequenos Dois carros médios No caso E elas ficam aqui Bem pertinho Do hall De elevadores Então deixou o carro Estacionado ali E logo aqui na frente Você já está No hall de elevador Olha aí Bem conveniente Bem prático De elevador Amém. Amém. Amém.